A Ouvidoria Geral da Assembleia Legislativa realizou hoje a primeira doação de sangue coletiva no Emoraima. A ação teve a participação do Ouvidor Geral, deputado Isamar Júnior, e de servidores. Daiane é servidora da Ouvidoria na unidade do Lago Grande, zona rural de Boa Vista. Percorreu mais de 90 quilômetros para expressar amor em forma de doação. Eu acredito que todos nós, de alguma forma, podemos contribuir para poder ajudar o nosso próximo. E havendo a necessidade de poder ajudar, por que não? Vai ser uma ajuda para alguém que vai precisar. Quem também doou tempo e amor à causa do Emoraima foi a servidora Kessia Carridio. A assessora técnica da Ouvidoria também estava doando sangue pela primeira vez. Estou muito nervosa, mas uns amigos meus já doaram e disseram que é super tranquilo, não demora muito. Nós estamos com essa ação para poder juntar todo mundo para doar sangue, para poder salvar essas vidas que realmente precisam. Mais de 15 servidores da Ouvidoria participaram da ação. Além deles, o Emoraima recebeu também a colaboração dos servidores da Secretaria Especial da Mulher e do CHAMI. O Ouvidor Geral da Assembleia destacou a importância da ação com a proximidade do Carnaval. Sabemos a importância da doação de sangue, ainda mais nesse momento pré-Carnaval que nós estamos tendo. Muitos acidentes estão ocorrendo na nossa cidade e o Hemocentro precisa de sangue. Então nós trouxemos nossos servidores para fazer essa doação. Uma bolsa você pode salvar até quatro vidas. Então nós estamos aqui doando, para mim é vida, sangue é vida, então nós estamos aqui doando vidas para essas pessoas. E se você quiser ajudar a manter essa rede do bem, se tornando um doador de sangue, precisa apenas seguir alguns critérios. Tem que ter pelo menos seis horas de descanso. Quando a gente fala descanso, é evitar esforço físico e dormir bem mesmo. Se alimentar bem, essa alimentação tem que ser uma alimentação reforçada, com o mínimo possível de gordura. Tem que ter pelo menos a faixa etária de idade de 16 anos. Se a pessoa quer abaixo de 18, tem que estar acompanhada do seu responsável legal, tá? Até 60 anos pode estar vindo doando. A partir de 60, a pessoa pode continuar doando até 69, mas ele tem que ter um histórico de doação anterior em 60 anos. Não pode estar apresentando nenhum tipo de sintoma gripal, tá? E também não pode ser uma pessoa diabética. Então, estando dentro desses critérios, lembrando também que a pessoa que doa sangue tem que ter um peso acima de 50 quilos. 50 quilos e umas graminhas a mais.